E na sessão de ontem, os vereadores aprovaram quatro projetos e iniciaram, inclusive, a análise do orçamento e também do plano plurianual para o próximo ano aqui de Três Lagoas. Na primeira sessão de novembro, realizada na manhã desta segunda-feira, os vereadores de Três Lagoas analisaram inúmeros projetos de leis, dois projetos de emenda, um projeto de resolução e dois vetos integrais. Desse total, foram aprovados três projetos de lei e um projeto de emenda. O líder do prefeito na Câmara, o vereador Antônio Wemck Jr., o Tonhão, falou dos principais projetos que foram analisados na sessão de ontem. Nós tivemos 23 projetos para apreciar, alguns foram aprovados, outros foram encaminhados para a Comissão de Constituição e Justiça, mas cabe aqui destacar dois projetos oriundos do Executivo, que vieram, inclusive, com regime de urgência. E eu, enquanto líder do prefeito, pedi a retirada dos projetos, até por conta de uma conversa que tive com o Sinted, com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e também com os prefeitos, para que a gente possa conhecer um pouco mais do projeto, esclarecer todas as dúvidas e realmente fazer a votação do projeto, que trata o primeiro, que institui o regime de previdência complementar no município de Três Lagos e também autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência. Isso em consonância com uma emenda constitucional, que foi aprovada recentemente. Nós temos, inclusive, prazo para isso. Então, o projeto entrou na casa quarta passada, a gente encaminhou para a Comissão de Constituição e Justiça hoje, e já vamos dar o parecer hoje, inclusive, no esforço concentrado, para que quarta-feira a gente possa estar aprovando esse projeto num todo. O outro, altera vários dispositivos das leis, justamente para fazer com que o regime de previdência do município, o Instituto de Previdência, e melhorar a técnica de legislativa sobre o ordenamento jurídico do município, no tocante ao que se refere ao sindicato, ao estatuto e ao plano e também ao Instituto de Previdência. Então, são dois projetos importantes, que foram detalhados já para os vereadores, detalhados para os sindicatos. Eles estão se reunindo e a gente espera que a Câmara, num todo, por unanimidade, na próxima quarta-feira, agora, dia 10 de novembro, aprove esses projetos, que são de extrema importância. Se o município precisa aprová-los, até porque se não aprovar, corre várias outras sanções, destacando que essa Previdência Complementar que a gente vai estar instituindo, esse regime de Previdência Complementar, em nada afeta os servidores concursados que estão na ativa. Isso serão para os próximos. E aí foi uma modificação, Ana, que o município não teve como correr e a gente tem que disciplinar e organizar. Um outro projeto que também já está em tramitação na Câmara de Vereadores de Três Lagoas há algum tempo, é o que regulamenta o transporte de passageiros na cidade, o transporte feito pelos Uber. Esse projeto foi encaminhado para análise de uma das comissões da Câmara e pode ser aprovado na próxima sessão. Todo esse serviço de transporte privado que acontece no Sistema Viário Urbano Municipal, já consta com o apoio favorável da Comissão de Constituição e Justiça, inclusive já foi votado. Agora vai para finanças e orçamento. Alguns vereadores querem um esclarecimento maior sobre isso, acredito que vai ter algumas discussões. E nas próximas semanas a gente aprova esse projeto, porque até hoje, Ana, o município não regulamentou esse tipo de transporte. Nessa semana tem mais uma sessão a mais. Sim, nós tivemos hoje, dia 8, estamos ainda na sessão aqui e depois dia 10, quarta-feira agora, a gente vai fazer uma segunda sessão em virtude da sessão do dia 1º que não aconteceu.